Só vou mostrar com a lanterna, basicamente todo esse contorno eu vou passar a vaselina e todo o contorno da boca, a parte externa, eu vou passar a vaselina também. Pra facilitar que essa borracha devidamente limpa e lavada entre. Essa parte que tem esse rasguinho é um dreno que escorre por aqui e cai pra dentro do paralama. Esse dreno fica pra baixo. Beleza? É importante que isso aqui esteja limpo, evidentemente. Isso aqui foi lavado e secado duas ou três vezes porque estava imundo. O vaselino é bom, não agride a pintura, não mancha, não escurece. Passa aqui por dentro também. Parte externa também aqui. Só por garantia. Aí antes de colocar, vamos dar uma limpada na mão pra não besuntar tudo, sem necessidade. E a gente já parte pra inserção. Ela parece que fica torta, mas olhando o respiro tá bem retinho. Ela tá inserida até o final. Essa ponta aqui ainda não. Agora tá. Tá vendo? Tá todo uniforme. Agora isso aqui tá certo. Beleza? Beleza? Tudo pronto. Essa parte também concluída. Desse ponto de vista, não vou colocar a tampa aqui, porque a gente vai ter que colocar combustível no carro. Tampa original com chave. Então desse pedaço está pronto. Vamos agora pra parte de baixo, colocar o filtro de combustível na posição correta e encaixar as mangueiras que vão para o cofre do motor. Aqui é praticamente um dos últimos passos. Vamos soltar o filtro. A gente faz esse traço do filtro encostar bem aqui no batente. E aperta de novo sem exagir. Aqui a gente tem duas mangueiras. Uma preta. Com conexão macho, fêmea. Inclusive tá gotejando o álcool ainda. Vamos dar uma enxugada aqui. A gente besunta o pino macho aqui da conexão. Que é a saída do Y. E o pino macho que vai para o cofre, que é do sistema do canister. A gente besunta ele aqui também. Com vaselina. E vamos providenciar os encaixes devidos. Aqui não tem o que errar. É apontar e empurrar. Aqui deveria ter um último suporte. O pino, a rosca, onde ele é encaixado, tá amassado. E enfim, não tem. Isso aí mais pra frente eu providencio. Mas aqui agora as conexões todas revisadas. Tudo no seu devido lugar. Lá pra frente nós não mexemos nada. Então essa parte está pronta. O que eu vou fazer agora? Tirar o carro dos cavaletes. Apertar decentemente a roda. Com 100 Nm em cada parafuso. E colocar combustível. Colocar combustível não tem segredo. Eu vou fazer pelo princípio dos vasos comunicantes. Com um galão. Eu comprei 10 litros, se não me falha a memória, de gasolina. E eu vou colocar gasolina dessa vez. Eu vou rodar um tempo com gasolina. Depois eu vou passando ele pro álcool. Tudo devidamente montado. Vamos fazer o primeiro teste. Essa mangueira branca que vocês estão vendo. Ela vai pra um reservatório. Eu vou explicar. E esse manômetro de pressão de combustível. Ele foi colocado na linha entre a tubulação que vem da bomba de combustível. Que é a falta dos bicos injetores. Eu vou pressurizar a linha duas ou três vezes. Virando a chave pra ignição. Ouvindo o barulho da bomba. Esperando desligar. Tirando a chave da ignição. Repetindo isso algumas vezes até pressurizar a linha. Quando a linha pressurizar. Eu vou abrir esse registro. Pra que a linha se despressurize. Isso vai ajudar o ar que tá na linha. A sair. De toda a tubulação. Desde o filtro. Até aqui na frente. Depois que eu fizer isso. A gente vai manter. Esse dreno fechado. A gente vai tentar ligar o carro. Vamos lá. Depois de algumas vezes já é possível ouvir um barulho diferente dentro do carro. Vamos esvaziar aqui. Bastante barulho de ar saindo. Fechamos. E vamos começar de novo. É muito pouco ar dessa vez. Um detalhe é que o regulador é de 3.8. Mas a pressão na linha não tá chegando a isso. Isso pode até ser algum tipo de deficiência na bomba. Mas enfim. Vamos dar uma partida e ver se ele pega. Talvez não pegue na primeira. Porque é possível que a flauta ainda tenha ar. Mais uma vez. O que é isso? 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 O que é isso?